DJ lindão é da pista e já te deram o papo quando toca a ousa de A novinha vai embaixo, já que tá embaixo novinha então vai Rala pepeca no chão, rala pepeca no chão Depois sobe rebolando e se empina por lindão Então rala pepeca no chão, rala pepeca no chão Depois sobe rebolando e joga a bunda pros irmãos Então rala pepeca no chão, rala pepeca no chão Depois sobe rebolando e se empina por lindão Então rala pepeca no chão, rala pepeca no chão Depois sobe rebolando e joga a bunda pros irmãos Rala pepeca no chão, rala pepeca no chão DJ lindão é da pista E já te deram o papo quando toca a ousadia A novinha vai embaixo Já que tá embaixo novinha, então vai Rala pepeca no chão Depois sobe rebolando e se enfina por lindão Então rala pepeca no chão Depois sobe rebolando e joga a bunda pros irmãos Então rala pepeca no chão Depois sobe rebolando e se enfina por lindão Então rala pepeca no chão Depois sobe rebolando e joga a bunda pros irmãos Rala a pé pega no chão Rala a pé pega no chão Rala a pé pega no chão Rala a pé pega no chão